Oi amores, estou de volta, sentindo minha falta hoje é mais uma resenha baratinha, um produto legal que você encontra em mercado e dá pra fazer um tratamento bem bacana no seu cabelo hoje eu vou falar pra vocês, fazer a resenha, faz tempo que o Novex não entra aqui né gente hoje eu vou fazer a resenha do queratina absoluta esse produto faz uma cauterização polarizada porém você pode estar misturando nele uma queratina que você tem na sua casa pra potencializar o resultado já utilizei ele sozinho e deu um super resultado já tem várias resenhas de Novex aí no canal mas é um tratamento que dá pra fazer uma vez na semana e aí a cada duas semanas você faz um tratamento profissional que aí fica beleza o tratamento do seu cabelo então gente, hoje eu vou fazer a resenha desse produto só que eu vou usar ele junto com uma queratina pra gente fazer aquela queratinização potente deixa eu pegar a queratina que eu vou usar ó, a queratina de hoje é a Keratin Line que eu vou fazer o uso tá essa aqui é uma queratina em gel que tem alto poder de reestruturação tá, é antifreeze e ela também tem proteção térmica então ela pode ser também utilizada com proteção né antes de finalizar o cabelo com chapinha pode ser selada no fio porém eu vou só misturar ela na máscara só pra dar uma potencializada e mostrar pra vocês que dá pra incrementar um creme baratinho se inscreve no canal e clica no sininho aí pro YouTube te avisar quando eu postar o cronograma baratinho se você não tiver inscrito, ele não te avisa e deixa like no vídeo porque gente, o YouTube me desescreveu de vários canais porque eu não tava assistindo e nem interagindo no canal então eu deixo a dica pra vocês desse probleminha fica atenta se você der o like e o like no computar espera pra dar o like no final do vídeo, tá? então vamos lá pra aplicação primeiro eu quero falar da máscara ela é uma ação de 3 minutinhos ela promete uma reparação interna na fibra capilar e vamos ver se dá tudo isso tem o pH de 3,4 então é o pH que sela o fio também, né? deixa eu falar um pouquinho do que tem na fórmula desse aqui que eu já ia pro passo a passo e ia esquecendo de falar tem a queratina, né? como nós já sabemos tem cisteína, gente a arginina, que são dois super reconstrutores então não é porque é um produto baratinho que não funciona tem uns componentes até legal, tá? tem ácido, glicerina tem muito, muito, muitos componentes legais dá pra dar é por isso que eu consigo ver resultado com esse tratamento porque ele é baratinho mas ele dá resultado sim no meu cabelo dá resultado bom, tá? preço R$ 9,99 no mercado esse daqui ele não é liberado, tá? primeiro você começa lavando o seu cabelo se ele estiver assim, sujo há mais de dois dias você precisa lavar no mínimo duas vezes que no caso, vou dar a dica desse aqui que é o ultra hidratante da Sage que esse é de óleo de macadamia então depois que você lavou com o shampoo e quando eu lavo o cabelo com esse shampoo só com esse shampoo ele fica igual como se eu tivesse passado a máscara gente, consigo desembaraçar só com os dedos, tá? até cabelo cacheado que é bem difícil de pentear e gosta de ficar enrolando ele dá esse resultado você vai fazer a misturinha do seu tratamento de hoje, tá? você vai pegar a quantidade de máscara que você está acostumado a utilizar no seu cabelo vou derramar aqui agora eu pego a minha queratina pode ser uma queratina LL Gold pode ser uma queratina mais barata que você encontrar é importante que seja a queratina essa aqui ela é em gel, tá vendo? ó muito legal essa queratina então vou colocar uma quantidade bem legal potentíssima eu estou há muito tempo sem fazer reconstrução, tá gente? minha misturinha está aqui nas minhas mãos então é só ir aplicando a máscara da orelha para baixo no cabelo você pode vir e passar por cima depois para ter selamento desses fios aí também agora é secar e finalizar quando eu enxaguei eu condicionei com o condicionador de tutane e ceramidas da Bio Extratos eu adoro essa linha aqui da Bio Extratos e tem essa linha aqui também só que de coco de óleo de coco que foi lançamento aí há pouco tempo que também é maravilhosa e vocês também já conferem resenha no canal e vamos ao resultado? vamos ao resultado gente, que maciez que brilho o cabelo ficou muito macio eu deixei 15 minutos olha só o tratamento o brilho desse cabelo a sedosidade você vê que o cabelo está bem brilhoso gente, me surpreendeu demais cadê o frizz? cadê o frizz? não tem frizz nesse cabelo gente, olha isso não tem frizz o cabelo está batido batido raiz brilhosa pra caraca faz aí e me fala nos comentários tá? tchau